Isso aí. E, galera, a gente tem um anúncio pra fazer muito legal, que é um programa... Qual o dia do programa, Takeshi? Dia 19. Dia 19 de fevereiro teremos o programa... Bota na tela aí, ó. Quem? 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 Tiago Life vai virar aqui no Flow Games, rapaziada. Olha aí que legal, cara. O Tiago Life vai vir. Vocês sabem que o Tiago Life é mó nerd, né, rapaziada? Tiago Life tinha um programa de game... Nerdão? Nerdão, total. O 01, lembro. O 01. Eu participei do programa do Tiago já. E ele vai vir aqui pra falar The Games. E você participou quando eu dava a base, não era o remake. Exatamente, não era o remake. Não era o remake. Remaster, vai. Então, o Tiago vai vir... Você não sabe disso? Como assim, dava a base? Eu quero a gordo, né, meu amor? O dava a gordo é o... Esse aqui é o remake. Não, acho que você foi quando você já tinha feito cirurgia, não? Não, eu fui duas vezes. Ah, tá. A gente não tava junto já, quando você foi? Não, na verdade, quando a gente tava junto, eu não fui. Eu... Eu mandei um vídeo pra ele. Ah, tá. A primeira vez que eu fui foi lá no Projac, foi na Globo mesmo. Que isso, cara global. Então, Tiago Life vai vir, a gente vai falar só de videogame, que ele tem canal de videogame também, vai ser muito legal, tá? A gente sempre traz os convidados aqui pra falar de games. Então, é sempre muito legal. E agora, galera, temos alguns vídeos legais pra assistir. Vamos pro react do Flow Games. Boa! O Dr. Jones também é. Ah, isso aí é bom demais, hein? Eu mandei, né, Takeshi? Você viu isso aí? Bom, galera, é... Galera, esse vídeo aí, né, ele é um vídeo de... Vê quem foi que postou isso aí, por favor, Takeshi. Peraí, rapaziada. Aguenta aí que a gente, o Ruim Demais surgiu, tá? O Ruim Demais chegou, mandou R$100,00 e falou... Saudações, tricolores, tricolores, mas qual que tricolou? É, Bahia. Bahia, Fluminense. Fluminense, pode ser no Ceará, pode ser no Sul. Pode, pode. Bora, Bahia. E tem o de São Paulo também, né? O Grêmio, o Grêmio, né? O Grêmio tricolores. Temos o Grêmio. Tá, o... Saudações, tricolores. Coloquei uma foto do meu filho, Danielzinho, lá no grupo do WhatsApp. O menino é pé quente, é com o maior dos títulos, é o Tricas. Olha, dane-se o Tricas aí. Vocês querem tirar um tempo pra ficar me enchendo o saco? Fala o microfone, não vou te escutar. Ficar falando de futebol e live de videogame. Brincadeira, né? Porra, quem faz isso?